Fala família MPP, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do Kins. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa correção é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, para cima. Olha aí, correção do Kins, orientação temporal, PM e Ceará. Vamos lá? Toca aqui, para cima deles. Então, família, é isso aí. Vamos iniciar aqui a correção do Kins. Mas antes, vamos trocar uma ideia. Preciso trocar uma ideia com vocês. Beleza? Primeiro, vamos lá. Avisa aos marinheiros de primeira viagem. Legal? Quer ficar por dentro de toda a nossa programação? Siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. E você que está se preparando para a PM e Ceará e quer virar esse jogo aí contra o raciocínio lógico, contra a matemática da FGV, no final da correção eu vou falar do nosso curso. Ainda há tempo de você se preparar e ser aprovado. Legal? Então, no final, a gente fala do curso. A gente troca uma ideia. Beleza? Então, vamos lá. Agora, simbora. Correção do Kins. Olho na tela. Vamos lá. Primeiro passo. Método dos 50, não é isso? A primeira coisa que a gente vai fazer na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica você já sabe o que o problema está pedindo. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Em um ano não bissexto, quando o primeiro dia do ano cai em um sábado, o último dia de fevereiro cairá em uma... Então, vamos lá. Ele quer saber o último dia de fevereiro. É isso? Para saber o último dia, eu preciso do primeiro. Qual é o primeiro dia do ano? Quando cai primeiro de janeiro? Ele falou que é num sábado. Então, se fôssemos contar no braço, como seria essa contagem? Começaria aqui no sábado. O primeiro dia da minha semana seria no sábado. Então, seria assim. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí começaria tudo de novo. Segunda, segunda não, né? Perdão. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E assim, sucessivamente. Poderia contar de boa até chegar lá no último dia de fevereiro. Não é isso? Só que prova é tempo. Você não vai ficar fazendo isso daí no braço. Existe uma técnica para fazer isso. Legal? Então, qual é o bisu? A primeira coisa que a gente vai fazer aí. A gente já sabe que isso daí é um probleminha de ciclo. Por quê? De ciclos. Porque você vai contar isso daí de sete em sete. Por que de sete em sete? Porque a semana tem sete dias. Não é isso? Você está contando, na verdade, isso daí de sete em sete. Então, é um probleminha clássico de ciclos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai contar o número de dias. A gente vai contar o número de dias que tem em janeiro e o número de dias que tem em fevereiro. Porque ele falou até o último dia de fevereiro. Só que começou em janeiro. Então, a gente vai contar o número de dias de janeiro e vai somar ali com o número de dias de fevereiro. Então, vamos lá. Fazendo aqui essa soma. Janeiro, 31. Fevereiro, 28. Por que 28? Porque esse ano, ele não é bissexto. Só tem 29 quando é ano bissexto. Então, somando aqui, isso daí vai dar quanto? 59. Beleza. Somou o número de dias? O próximo passo é fazer uma continha. Você vai pegar 59. Olha como é fácil. E vai dividir por 7. Por que você divide por 7? Porque você está contando isso daí de 7 em 7. Todo probleminha de orientação temporal, você divide por 7. Porque a semana tem 7 dias. Legal? Você sempre vai contar isso de 7 em 7. Estou fazendo aqui. Estou pegando na sua mão. Estou indo passo a passo para você não perder nenhum detalhe. Então, somei ali o número de dias. Janeiro e fevereiro. Somei ali janeiro e fevereiro. E deu quanto isso daí? 59. Depois, qual foi o próximo passo? Fazer uma continha. Vou pegar 59 e vou dividir por 7. Então, quanto é que dá 59 dividido por 7? Isso daí vai dar 8. Não é isso? Isso daí vai dar 8. 8 vezes 7. 56 para 59. Está faltando 3. Beleza. Fiz a continha. Fez a continha? Qual é o último passo? Olha como é fácil. Fez a continha? Você vai escrever a palavra resposta. Olha que legal. O resto... Olha que lindo. O resto... É um probleminha de ciclo. O resto vai te dar a resposta. Qual foi o resto? Da continha. 3. Então, significa que é o terceiro dia aqui da semana. Qual é o terceiro dia aqui da semana do nosso ciclo? Segunda-feira. Então, com certeza, o último dia... O último dia... De fevereiro... De fevereiro... De fevereiro... É quando? É quando, família? É quando? Segunda-feira. Cara, o resto... Vai te dar o quê? A reis posta. Legal? Então, gabarito... Letra... A de aprovado. É só seguir o método. Fez ali... Contou ali o número de dias... Divide por 7. Faz a continha. Divide por 7. Beleza. Dividiu por 7. Acabou. O resto... Vai te dar a resposta. Tio Marcos, e se o resto for zero? Parece que eu estou do teu lado, né? Ah, Marcos. E se o resto for zero? Se o resto for zero, é o último dia da semana do ciclo. Nesse caso aqui, seria a sexta-feira. Se o resto for zero, vou até colocar aqui para você se ligar. Parece que eu estou do teu lado. Eu tenho poderes, né? Telepáticos. Marcão, e se o resto for zero, Tio Marcos? Cara, é o último. É o último dia da semana do ciclo. Beleza? Então, gabarito e letra A, matamos aí. Tem grande chance de cair uma questãozinha dessa. Então, se liga que esse bizu é muito importante. Agora, a oportunidade. Ainda há tempo de você arrebentar aí na prova de raciocínio lógico da PMC. Esse aqui é o nosso curso. Ele está completo, né? E além de toda a teoria, né? Todo o conteúdo ali do seu edital. Esse curso, ele está com quatro bônus. Tá legal? Ele está com quatro bônus, né? Tem um sexy, que é um curso de exercícios da FGV, né? Com questões de 2021, 2020, 2019, enfim, 2018. Questões bem atuais da banca FGV. Tá legal? Esse curso de exercícios está sensacional. Tem um curso de simulados no sistema Train Time. O que seria isso? As questões são temporalizadas, né? Passa aquela sensação que você está fazendo a prova, né? Depois sai ali o seu ranqueamento. E abaixo de cada simulado, obviamente, tem a correção. A gente sempre faz a correção. Mas antes disso, olha o nome. Train Time. Você vai treinar ali e vai ver como é que você está. Sai o teu percentual de acerto. É bem bacana o sistema que a gente desenvolveu. Também tem um e-book, né? Com questões comentadas em PDF, separadas por assunto. E o quarto bônus, ele é incalculável. Porque dobramos o prazo do seu curso. Tá? O seu curso, ao invés de seis, terá um ano. Você terá um ano de acesso. Ou seja, vai passar a tua prova e o teu curso vai estar lá na sua conta. Então, falando agora de investimento, né? Não é um gasto, é um investimento, né? Eu sempre falo isso. Porque com o seu primeiro salário de polícia, você vai ganhar, né? Aí, pô, sei lá, dez, dez vezes aí, ou quinze vezes o valor do curso. Então, já se paga aí lindamente, né? Então, o investimento, ele é válido. É só você pensar dessa forma, né? Pensar que realmente você será aprovado. Primeira coisa é a vontade de vencer. Isso tem que partir de você. Eu vou passar, eu vou conseguir. Com o método MPP, eu vou conseguir. Então, falando agora de investimento, se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 1.222,00. Mas hoje, você está levando isso no valor promocional. Eu até anotei aqui que são vários cursos, né? Por R$ 1.222,00. De R$ 1.1978,00. Menos que uma pizza do final de semana. Ou R$ 197,00 a vista. Mais uma OBS, né? Não queremos aqui, com a gente, alunos que esperam um milagre. Aqueles alunos malucos, né? Que, caramba, cadê os exercícios? Já vou logo para os exercícios. Pô, tu não sabe nem a matéria, cara. Como é que tu vai lá para os exercícios? É a segunda técnica do método MPP. É o R. Estudar, revisar e exercitar. O cara já quer ir para o exercício. Tem aluno que já chega aqui falando isso para a gente. Não, já vou logo para o exercício. Por isso que não passa. E não vai passar. Não adianta. Não vai passar. Tá? Aqui no Matemática para Passar, a gente sempre fala isso para os nossos alunos. Aqui é muito mais que um curso. Aqui é um instrumento de transformação. Aqui nós transformamos a vida dos nossos alunos em todos os sentidos. Aqui é instrumento de transformação, cara. Tudo muda. Quando você é aprovado, muda o teu ciclo de amizade, muda o teu pensamento. Quando você começa a estudar, a tua autoestima aumenta. Então, é um instrumento de transformação. Realmente é isso que nós queremos. Aqui não tem milagre. Aqui tem trabalho. Milagre não existe. Tem trabalho. Antes de sair o edital, falando de banca e decão. Antes de aluno maluco, falando de decão, 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 decão. A banca foi FGV, nada a ver. Muito aluno, né? O cara fica maluco. E não passa. Não vai passar. Aí fala que o curso é caro. Depende. O que é ser caro? Depende. Depende. Aí o cara vai lá para um curso mais barato e depois volta para cá. Não tem jeito. Porque aqui, é que eu sempre falo isso. Aqui você tem um método. Além do curso, você tem um método. E é o método que vai te aprovar. Às vezes o curso é bonito, tem uma estrutura boa. Só que não tem um método. E o método você só encontra aqui. Aqui você encontra o método. E esse método é que vai te aprovar. Beleza? Então, se você está fechado, se você está comprometido. Se você quer um curso sério, vem estudar com a gente. Agora, se você quer pílula mágica, maluquice. Achar que é que... Não. Ok? Então, realmente o método não serve para você. Vai estudar em outro lugar. Já aprovamos vários alunos. Somos referência. Então, chega um ponto que a gente tem que falar. Mandar real. Aqui não tem pílula. Ah, comprei o curso. Estou aprovado. Não. Você não está aprovado. Você não está aprovado. Se você não fizer por onde, se você não estudar corretamente, você não será aprovado. Né? Neme-se. Estudar. Olha o método da MPP. Segunda técnica. Estudar, revisar e exercitar. Aí o aluno começa por aqui. Vai lá para o sexe. Nem viu a matéria, ele vai lá para o sexe. Vai tomar na cabeça. Legal? Então, aqui não é um expor. A gente está conversando. E eu mando o papo reto. Queremos aqui com a gente, alunos comprometidos. Com algo maior. Não um milagre. Algo maior. Transformação. A gente quer isso daqui. Então, se você está comprometido, quer vencer, quer mudar de vida, vem estudar com a gente. Beleza? E aqui, eu sempre coloco as minhas redes sociais. Se você quer trocar uma ideia, vai lá no meu Instagram, que a gente bate um papinho. Beleza? Então, é isso aí, família. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado. Coloca um comentário aí de como essa aula te ajudou. Vamos juntos. Insista, persista e não desista. Matemática aqui. Está aqui. Para passar. Valeu, família. Um abraço.